Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim fazer aqui mais um daquele vídeo abrindo todas as caixas da história do CSGO, dentro do CSGO mesmo, na Valve São no total 36 caixas que já foram lançadas de coleções, obviamente tirando cápsulas de adesivos, essas coisas, é apenas as caixas, caixa mesmo E também não vou abrir as caixas souvenirs, tá? Como vocês podem ver aqui, temos 36 caixas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36 E aqui ó, eu vou clicar aqui ó, Steam, pimba, e vou comprar uma por uma, essa é a parte chata Eu coloquei 1.380 reais, só que eu não sei se vai dar pra comprar tudo, mas vamos lá, a segunda e vamos indo, vamos comprar tudo aqui e depois a gente vai lá pra dentro do jogo abrir essa porra toda Tem algumas caixas que são bem caras, viu? Tem algumas caixas que são tipo 200 reais, eu vou mostrar pra vocês Essa caixa aqui, caixa de armas do CSGO, que pode vir a AK Blue Jam, ela tá custando 230 reais Uma coisa interessante dessa caixa é que ela é a primeira caixa do CSGO, a primeira caixa que saiu no CSGO foi essa É a mais antiga e ela tem esse valor exorbitante de 230 reais, só a caixa, irmão, olha essa aqui, 40 reais, só a caixa 24 reais, apenas a caixa, velho, ai meu Deus do céu Ó, essa daqui é a caixa Bravo, que vem a Fire Serpent, 200 reais Tem uma caixa que é a caixa Hydra, essa daqui, ó, ela também é cara, 55 reais, foi uma da operação que teve no CS Na época, mano, a galera vendeu por 1 real, quem guardou essa caixa aí fez muita grana, a caixa Hydra valorizou demais Ó, pra vocês verem, mano, eu tinha 1.300, então foi mais de 800 reais só em caixa, velho Já chegou aqui, ó, 36 novos itens, as caixinhas aqui de diferentes coleções A gente vai abrir todas elas aqui dentro do CS Mano, eu dei uma olhada aqui no CSGO.net, olha o que acabou de acontecer, velho Monstro é o nome do cara, brasileiro, né, monstro Olha o que ele acabou de fazer, 6 coins, 6 coins, irmão Ele fez uma luva de 300 dólares, olha isso, olha o provável e fair disso É um monstro O cara acabou de ganhar uma luva de 300 dólares, mano, 300 dólares, simplesmente Pra vocês terem uma noção, pra você ter 6 coins, velho, é menos de 1 dólar É menos de 1 dólar, é tipo 0.5, 0.7, tá ligado? Porque você depositando usando o cupom, você ganha 40%, então tipo, é menos de 1 dólar Ele fez 300 dólares E já vou engatilhar aqui, quem quiser entrar no CSGO.net, o link tá na descrição Utilize o cupom REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito, tá? E além disso, você participa de sorteios mensais também, né? O cupom REI te dá acesso ao sorteio do mês de dezembro O mês de dezembro são 23 mil reais em facas Sendo que são 15 facas e dentro dessas 15 facas, 5 são butterflies Vão ser 15 vencedores e pra participar é só usar o cupom REI no CSGO.net E preencher o formulário que tem na descrição Vamos começar abrindo a caixa do Fallenzão aqui, vai Daqui a pouco a gente já vai lá pra dentro da Valve Abrir as caixas, todas as caixas da história do CSGO Vamos lá Eita, para, 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 para A caixa do Fallen não foi muito boa não Mais duas do Fallen, ok, ok, ok Mano, eu vou arriscar esses 6 mil em skins de 3 mil Mil coins nessa Blaze, 22% Fé em Deus, já foi, perdi Vamos largar a mão essa Blaze e vamos tentar aqui a M9 Casey Hardened Deu ruim também Vamos tentar a Fire Serpent então A Fire Serpent, 22% pelo amor de Deus Deu ruim também O lasqueira, pera aí mano 22% Passa, passa Meu Deus do céu Mano, 33% pra isso daqui Ok, ok, ok Ainda temos um mundo, ainda temos um mundo Ela vale a bagatela de 385 dólar Ok, vamos tentar ganhar outra dela Será que vira? Got, got Tamo com duas Bayoneta Doppler Mano, voltamos pro 6 mil Agora o que eu vou tentar fazer, velho Eu não recomendo Eu vou tentar fazer duas de 5 mil, velho Fé em Deus Para, 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 para Boa, boa É isso, Butterfly Freehand E eu vou tentar fazer essa Bayoneta Doppler Virar uma Talon Marble Fade Para, 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 para Não parou Velho, eu acho que eu vou parar Não, não vou parar não Ou eu perco tudo Ou a gente sai lindo Caralho, é isso, é isso Mano, começamos com 5 mil coins Saímos com uma M9 Fade de mil dólares Fechou, fechou Parei, 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 parei M9 Fade Linda do papai É isso Agora vamos abrir essas caixas aqui dentro do CS, irmão Vamos começar aqui pela segunda caixa cromática 14 reais por chave, mano Ai, meu Deus do céu Vai, primeiro Segunda caixa cromática Vamos ver o que vem Começamos assim, né Item azul Agora a caixa de armas da ofensiva Velho, eu vou mudar minha câmera de lugar Vou colocar minha câmera lá para cima Para vocês conseguirem ver as skins das caixas Mano, essa caixa aqui pode vir a M4 Asimov Eu quero, hein Vamos lá Ajuda o Saulinho Ajuda o Saulinho Só passou a skin azul e uma rola Aham Ai, essa valve Não sei para que Imperatriz É humilde, humilde, humilde Imperatriz Vai Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá, casinha patrocílios Ajuda o Saulinho Merda Autorizou, autorizou Trancar Vamos lá Caixa do revólver Essa caixa aqui é péssima Só a faca que pode vir de dentro Da hora Ou um revólver Ou um revólver Caixa da operação fogo selvagem Acafio Injector é bem top Ou então uma faca Bowie, velho Eu não recuso uma faquinha Bowie, não Até porque eu gosto da Bowie Eu gosto Eu gosto da Bowie E Caixa de armas da operação vanguarda agora Mano, por que eu não coloquei esse dinheiro no CS Goretti, né? Por que eu não coloquei esse dinheiro no CS Goretti E profitei lá no CS Goretti mesmo? Aqui só vem essa desgraça Ai, meu Deus do céu Se vier a Alpesimov É de vocês, irmão Claro que não É claro que não Hidra Mano, 50 conto essa caixa, hein? Pode vir a Alpe Onitaíge Que é bem bonita essa Alpe Eu gosto Vamos lá, vamos abrir ela então Fui Caixa de armas da operação libertação Pode vir a Butterfly A única coisa de bom também que pode vir nessa caixa é a Butterfly Fé Tá, essa Scout é bonita, velho É bonita essa Scout Confesso que eu gosto dela Agora a Caixa Brava Eu não sei se eu deixo ela pro final Ou se eu já abro Eu vou na ordem Eu vou na ordem, velho Eu vou na ordem Vamos na Bravo já Vamos na Bravo Ai, meu Deus Fire Serpent Fire Serpent É você que a gente quer Ou grafite Ou faca Vamos lá Fire Serpent pro pai Fire Serpent Fire Serpent Fire Serpent Está de Trek Tá, a Caixa do Caçador, velho Pode vir a Vulcan A Vulcan FACA PORRA Tá, veio a faca, irmão Veio a faca É isso que importa, velho A PORRA Podia ter sido uma melhorzinha, né Podia ter sido uma melhorzinha Mas tá bom, tá bom É faca, velho Ganha uma faca 560 reais Veio a faca na Caixa do Caçador É isso É isso Good, 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 good Vamos lá Em busca da segunda faca Agora a Caixa do Horizonte Que pode vir a Neon Rider A Caneon Rider Segunda Caixa Gama Mano, legal Já veio a faquinha pelo menos Podia ter sido uma faca melhor Podia Mas só agradece de ter vindo uma faca, né, guys Já reduz um pouco o nosso prejuízo Pelo menos Na pior das hipóteses Pelo menos a gente saiu com uma faca daqui Vamos lá Caixa das Luvas Nossa, uma luvinha seria top, hein Luvinha, luvinha pra nós Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Luvinha, 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 luvinha Não Dei a luva Caixa Gama Pode vir as facas Gama Doppler Emerald Ai, meu Deus do céu Vamos, vamos Emerald 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 É, veio aqui uma P250 Emerald Hoje vocês podem ver que ela tem bem ver Mentira, não é nada Agora O Canivete Falcon A caixa do Canivete Falcon Pode vir também a Alp, né É isso, é isso Uma nova Agora a caixa De fim de ano 2013 Uma caixa que só vem skins azuis 2013, hein É antiga essa caixa Bora Caixa de esportes de férias 2014 Vem a Cajaguar Fé A Cajaguar A Cajaguar A Cajaguar Vem uma XM Caixa de esportes 2013 Opa, Alp Boom P90 Gatinhos Mortais Interessante Interessante Vamos lá, vamos lá Já foi Abri, abri Nem skin é, né Nem skin é essa, porra Caixa da Neonor Zona de perigo Ok, ok, ok A casa imóve Ok, ok Vamos Faquinha ou a casa imóve ou Alp Terceira caixa de armas do CSGO Essa caixa só vem pistolas E faca Vamos lá Põe Fé em Deus Uma pistolinha top Pelo menos Essa glock é bonita, velho Segunda caixa de armas do CSGO Pode vir a SSG Sangue na água É muito legal Tem um tubarão Interessante Essa SSG, mano Vem Deus Caixa de armas do CSGO Essa daqui pode vir Acaquecimento de aço Blue Jam Ah, foi Foi, 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 foi Caixa do aperto Pode vir luvas nessa caixa também Bora, bora, bora Luvinha Luvinha pro Saulinho Please Please Não Terceira caixa cromática Mano, só tem mais 100 reais Eu acho que eu vou ter que vender alguma coisa, velho Só tem mais 100 reais SSG Uni Não É, tem uma Vou ter que vender alguma coisa, velho Vou adicionar saldo na Steam F total Vamos lá Destrancar Recipiente 3, 2, 1 Abril E Uma Tecotete Caixa prismática Mano, se eu não me engano A prismática vem skin Doppler Foi nessa caixa aqui Que eu ganhei a minha Estileto Safira Quando eu ganhei, velho Tem um vídeo aqui no canal Mas hoje não deu nada, não Caixa CS20 Que foi a caixa em homenagem Aos 20 anos de CSGO, velho De CS, na verdade, né CSGO Ó, passou a Alp CSGO não tem 20 anos não Alp falha de contenção Vai Alp, 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 Alp Alp, 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 Alp Ak Aqui, essa Ak aqui Segunda caixa prismante Fé em Deus Já foi Caixa praturada Pode vir faquinha ou a deserto Cadeia de caracteres que é o Dream Foi Podia vir mais uma faca né Ia ser top É muito difícil Caixa da operação presa quebrada Essa caixa que pode vir a M4A1S Printstream Que é top pra caramba Ia vir ela mesmo Caixa do ataque ofídico Pode vir a USP traíra Ira porra traíra E a última Caixa de armas da operação correnteza Vou ter que vender alguma coisa pra abrir essa caixa Última caixa aqui Caixa de armas da operação correnteza USP ok Eu tô com R$1.336 né Eu vou abrir a caixa mais cara Que seria a da AK Custa R$230 Eu vou abrir 5 caixas da caixa mais cara Que é a que pode vir a AK Blue Jump Obrigado Mais 5 da caixa mais cara e antiga do CSGO Que pode vir a AK Blue Jump Passou a AWP Passou a AWP Essa AWP é top Podia vir ela Primeira Deu merda Segunda Para aqui Deu merda Terceira Porra Quarta E a última Quinta Como vocês puderam perceber Abri caixa no CSGO.net Ou aprimoramento lá Vale muito mais a pena Por mais que eu ganhei a faca Uma faca bem badara Que não compensou Tipo nem metade da abertura total Oh meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Que abafo Eu mesmo né Um beijão do solo Para todos vocês E fui Tamo junto Mães Transcrição e Legendas por Quintal